Eles foram eleitos na Europa em 2003 a melhor banda cover do mundo. Senhoras e senhores, BG's Alive! Olha isso! Que orgulho receber vocês aqui. Olha aquilo ali! Vocês são fabulosos! You shall be dancing! A melhor banda cover do mundo, BG's Alive, aqui no Boa Noite! A melhor banda cover do mundo, A melhor banda cover do mundo, BG's Alive! Yeah, dancing, yeah She's too chill, she's strong She's doing too good A woman gave me power Cause I don't do my blood I'm doing my, I'm doing my I'm doing my, I'm doing my Dancing, yeah Dancing, yeah What do you remember? What do you remember? I'm doing my, I'm doing my Dancing, yeah Dancing, yeah I want you to listen to me now Dancing, yeah A woman take me high, yeah My woman gave me warm Dancing, yeah Do you remember? What do you remember? What do you remember? Oh, what do you remember? Oh, you should be dancing, yeah Dancing, yeah You should be 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 dancing, yeah Impressionante! Be Deez Alive, os irmãos Guilherme Olha, parabéns Muito obrigado pela presença de vocês Seja a primeira das muitas Olha, eu vou fazer um encontro cover aqui qualquer dia Beatles, Be Deezzy, etc E quero vocês comigo, obrigado Olha que honra recebermos aqui Parabéns, parabéns, parabéns Be Deez Alive, Brasil!